A Marinha Italiana transportou aproximadamente 1.500 imigrantes ilegais até ao porto de Salerno. As pessoas foram resgatadas por outros navios e barcos italianos nas águas profundas entre a Sicília e a costa da Líbia. Desembarcaram em grupos de 100 cada vez, entre eles muitas mulheres e crianças a necessitar de cuidados médicos. Na passada segunda-feira, dois imigrantes morreram quando um barco que transportava cerca de 300 pessoas afundou na costa da Líbia, uma mulher e uma criança. O governo italiano já resgatou 95 mil pessoas desde janeiro.